oi a cobra capturada aqui em borrazópolis aqui é o alessandro pasqualinho, onde foi alessandro? é no bairro Três Pracas, do carlinho essa cobra fez um ataque para uma cachorra e acabou matando a cachorrinha ela matou o animal então? matou, a gente pede alerta para o pessoal que começou a aparecer de novo fazia tempo que não encontrava e agora começou a aparecer de novo também a gente orienta o pessoal para não estar manipulando essas serpentes porque a gente fez o curso lá, aprendeu como fazer então tem que tomar cuidado para não querer capturar, fazer alguma coisa e acabar se ferindo né?